Treta rolando e a gente, Amarajun na voz, aqui é Gil do Brito que diz Aquele abraço, não, vamos falar nome para não virar O Chico, mas aconteceu em Codal do Maranhão, aqui no bairro, não viu bilhinho, a bola rolando no segundo tempo Tava lá, Junzinho com a bola, deu pra Sibirino, Sibirino pegou a bola, jogou pra cá, jogou pra lá Vai, Tom e Cibola pegou a bola, vem pra aqui, lá vem Sansão Sansão matou nos peitos, vai no cantinho, está tirando e é gol Gil do Brito, não, 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 não Sam, Sam, sabe de quem, sabe de quem, sabe de quem Gol do Sansão, Gil do Brito O Sansão marcou o gol Trinta a trinta, não pra cá, mas só que Um jogador, olhou pra cá, olhou pra cá Cadê meu celular? Cadê minha sandália que eu deixei aqui? Gil do Brito não tava lá Não tava, só o lugar limpo, passou um larápio E levou o celular e a sandália do jogador artilheiro Só que a polícia foi acionada, uma mulher passou no local suspeita Atrás da mulher, e o jogo continuou E o cara no meu celular e o jogo lá Aí trinta e um, a trinta, aí pronto, o cara ficou agoniado O celular ou voltar a jogar bola, Gil do Brito? É, e ele ficou desesperado, sabia se fazia gol ou se ia atrás do celular Ele foi atrás do celular, Gil do Brito A mulher foi identificada, ela disse Eu não tenho, não tenho, não tem mais Eu não tenho o celular, mas a sandália tá bem aqui A sandália, a sandália é ruim, mas tá aqui a sandália E cadê o celular? Não tem, não tem A polícia foi atrás, conduziu a mulher para a delegacia Para dar esclarecimento sobre o fato E ela vai saber, explicar para o povo Para onde foi o celular e para quem ela vendeu, Gil do Brito? É isso aí, ela vendeu o celular rápido Ficou só com a sandália E agora ela vai ter que entregar, devolver o celular para o verdadeiro dono Pois é, a informação é essa E você que for jogar bola, cuidado Bota alguém para cuidar de dar suas pertenças Deixa lá, vai lá, zé anima, de gol para cá, gol para lá Termina perdendo as coisas, fica a dica, viu? Então aí, informou para você E a bola rolou no segundo tempo, Gil do Brito E todo mundo ficou feliz Num patrocínio de treta rolando E a gente informando A bola junha na voz, Gil do Brito é quem diz Aquele abraço Gol